Fica até o final para entender o motivo do riato de Thor of God e de quando vai voltar. Thor of God está pausado no mangá. A obra parou no capítulo 68 da terceira temporada do mangá. Para quem não sabe, os mangás coreanos são divididos em temporadas. O autor, Siu, diz que em uma nota no fim do capítulo 65, que o motivo da pausa é que ele teve uma hérnia no pescoço durante a terceira temporada. Ele já até fez tratamento e conseguiu retornar aos trabalhos, mas recentemente ele teve hérnia nas costas. Não é algo grave, mas segundo ele é uma dor que incomoda e por isso o mangá pausou para que assim ele possa melhorar da hérnia e poder continuar o arco de maneira mais relaxada e num estado melhor. Essa pausa era necessária também para ele e sua equipe descansarem e juntos aumentarem ainda mais a qualidade do mangá. No dia 20 de setembro, Siu mandou outra nota dizendo que alguns dos seus assistentes saíram repetidamente e precisou de tempo para treinar os novos. Isso fez desenhar alguns rascunhos para corrigir os cenários, o que deixou o processo de criação de capítulos mais lento. Ele começou a escrever novos capítulos, mas tudo saiu tão normal que não tinha nada a escrever. A avó dele faleceu recentemente, na verdade ele não esteve realmente em pausa. Como ainda está trabalhando com dor nas costas e no pulso, ele fica pensando que talvez estivesse ouvido elogio de vocês nesse momento, se estivesse descansado direito. Ele diz que irá começar a descansar apropriadamente e não está sendo pago pelo seu trabalho durante o riado, mas precisa pagar seus assistentes para manter o estúdio aberto. E existe pressão que tem se tornado cada vez mais sufocante. Ele pensou que se começasse a publicar os capítulos novamente, estaria levando seu corpo e mente doloridos aos limites, mas teve essa sensação de querer voltar com o máximo de capítulos possíveis, o que tornou o descanso uma tarefa difícil. Às vezes ele se pergunta se vive para postar capítulos ou se posta capítulos para viver. Uma grande mudança, desde que entrou em ato, foi o distanciamento da internet e redes sociais. Ele passou longe do blog e Twitter. Li disseram que sentar na frente de um computador não é bom para o corpo e a mente. Algumas pessoas lhe dizem que está sendo irresponsável, mas ele pensa diferente e se sente aliviado quando escuta que vocês estão esperando pelo seu retorno. Como um autor, ele quer muito voltar a postar capítulos e que seu trabalho seja bem sucedido de tal forma que o assegure de estar saudável e feliz. Muitos pensam que ele é um autor de sucesso, mas na verdade, segundo o Sil, ele cometiu tantas falhas quanto acertos. E seria ótimo se houvesse um momento em que ele estivesse satisfeito com seu trabalho e com sua vida. Ele se sentia insatisfeito antes de entrar em reato por diversos motivos e pensou se seria impossível ele e seu trabalho serem felizes. Ele não queria continuar trabalhando com esses pensamentos e mentes. Ele sempre foi um autor que trabalha duro e vocês sempre foram ótimos leitores. Se ele começar a escrever, colocará muito esforço nisso e revisar diversas vezes para o significado não ser passado equivocadamente. Todas essas coisas consomem uma parte considerável de seu tempo, o que interfere no seu objetivo de descansar. A razão definitiva dele se afastar das redes sociais foi porque estava com medo do tamanho do reato. Autores se sentem como criminosos quando estão em reato. Ele estava se lamentando por todos que esperam por Toffel Godes e não sabia quanto tempo levaria. Mas recentemente, Siu disse que em outra nota de Toffel Godes vai voltar em novembro de 2020. E assim que tiver uma data oficial, ele irá dizer em outra nota. Espero que vocês gostaram do vídeo e se gostaram, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para o seu amigo. Muito obrigado por que ele assistiu até aqui e até a próxima.